Vamos lá. Quando você já está baixado o plugin para o seu Arma 2, o seu TS, quando você aceitou lá o arquivo, o UIS, provavelmente o seu TeamSpec vai desconectar automaticamente. Certo? Então vamos lá. Lembrando que é sempre importante executar o seu TeamSpec como administrador. Botão direito nele, propriedades, compatibilidade, e marque a caixinha executar o programa com o administrador e dá aplicar e ok. Toda vez que você for executar, no caso a primeira vez que depois tem marcado aquela caixinha, clique com o botão direito e execute como administrador. Caso você não tenha marcado aquela caixinha, sempre execute como administrador. Isso é o que vai ativar o plugin no TS. Caso aqui já estar aberto, você vai em Settings, Plugins, E vai verificar o Acre Plugin. Se ele não estiver aqui, significa que a hora que você for executar o seu 6Update e dar o launch no jogo dentro do 6Update, ele não instalou. Ou então a versão do seu TeamSpec não é compatível. Então beleza, se tiver desmarcado, marque o Acre Whipple. Aqui em Settings você vai simplesmente ver o volume do Acre. A captação dentro do jogo. E é isso galera, essa versão do Acre Plugin é da 1.4.10. Aqui já está configurado. Caso ele não esteja aqui marcado o Acre Plugin, dentro do jogo ele não vai funcionar. No canto superior direito da tela dentro do jogo, ele vai te mostrar diversas formas de mensagem de erro. Por exemplo, o jogo está aberto no topo da direita, aqui assim, dentro do jogo vai estar alguma coisa como erro, piped, significaria que seu Acre está desativado. No meu caso, então, é a compatibilidade e a versão do seu Acre com o seu sistema operacional e o TeamSpec. É basicamente isso. Beleza, Black, acabou. Beleza, Black, acabou.